Vamos começar em Aula Western. Vamos começar em Aula Western. Acho que é um stage que o Yuri, principalmente, gosta bastante. Porque não parece muito mal para ele. E o Zerin também não parece-nos gostar, como vimos, no set contra o Aegis. E porquê que o Yuri está com o Brasil? Não sei. Mas ele não é de futebol brasileiro, é português. Esteve um bocadinho em Londres. Não me engano, pelo menos no UK esteve. E fez lá, não sei, trabalhou lá, fez lá o secundário ou qualquer coisa assim. Mas esteve lá e, portanto, agora voltou a Portugal. E está a fazer estragos, principalmente na região norte. Mas há alguns estragos também aqui na região de Lisboa. Ia dizer região sul, mas isso não é mentira. A região de Lisboa temos um jet-blog. Mas nada... Ah, mas foi depois para... A Grounded Xbox não cobriu. Mas agora, arsendo muito cedo, é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Oh, bom parry, oh my god. Ótimo parry e boa reação por parte do Zerin. E agora... Uh, não deu commit, mas era muito, muito... Aquele par. E pronto. Mas ele agora... Com certeza já notou que aquilo é uma opção que o Yuri faz. Uhum. E portanto, agora... Pode fazer este F-Tilt com certeza. E o Yuri vai ter que dar ali um caso de stop por causa do ITNT. Uhum. E vamos ver. Uhum. Uhum. Sacana parada do Steve. Foi nestes testes índice. Estar ali deste attack, mas é grab também dele. Exatamente. E agora, pronto, eu acho que o Yuri pode ter um pouco dificuldade. Repara que ele está sem materiais. Está sem materiais, mas o Zerin também não está com muito pouco arsene. Sim. E isso pode ser importante, mas... Ok, não, mas... Diz que não, não é importante. E que, agora, o Zerin tem vantagem de stop. E temos aqui o Yuri sem muitos materiais. Sem muitos materiais, sem diamante. Agora, com ferro, mas, mesmo assim, não é tão bom como diamante. E... Pode causar mais tragos, mas... Não é tão forte e, portanto, o Zerin não tem que estar assim tão preocupado. Uhum. Agora, o Zerin só tem que jogar passe-in. Tentar fazer o que faz sempre, que é estes bait and punish com dash-ins, dash-backs. Uhum. E tentar peitar alguma opção agressiva do Yuri, como aquele back-air. Uhum. E agora o Yuri também... Parece-me que o Yuri também tem alguma dificuldade, porque lá está, como só tem ferro... Muito bom counter ali. Como só tem ferro, acaba por ter que pôr os blocos em ferro. E eles demoram tanto tempo que, às vezes, acabam por estragar alguns setups que ele tem. Exato. E agora, ele está sem ferro e o Zerin não te está a deixar... Nem ficar grounded. Uhum. Nem conseguir enlinhar. Nem conseguir... Um bom up smash. Ter algum proveito destes ferros. E agora, não sei punir aquilo. Eu não sei até que conta que este stage será tão incrível para Steve, porque lá está... Não me parece que tem... Muito inteligente por parte do Yuri. Agora, a conseguir aquele edge guard muito crítico. E agora pede mercado que a vantagem do Zerin se mantanha. Uhum. Uhum. Mas continua como muito grande. Há uma diferença de um stock. Ui. Mas agora um Steve Combo. Vamos para um Steve Combo. E temos Arsene de volta. Mais um Steve Combo. Uhum. Muito damage para o Arsene. Mais um bocadinho de damage. Quase conseguiu ali o putz do level. Não, não está morto, não. Bem, o Yuri está a recuperar isto a uma velocidade. Exato. E agora ali o Zerin deu pontos demasiado. E agora está a minar. Já tem ouro. Já tem ouro. Ainda não o gastou. Mas pode ser importante para um mind card. Uhum. Porque agora o mind card fica powered up e, portanto, fica com mais damage e mais rápido. E, portanto, fica mais perigoso também como uma burst option. Uhum. E uma opção de sair de disadvantage mais difícil de contestar. Uhum. Uhum. O Zerin continua com antes a vantagem. O Yuri continua apenas com pedra. Portanto, não conseguirá fazer muita coisa. E está agora a gastar alguns dos seus Luxors para voltar ao stage. Está sem ferro. Ok. Voltamos aos uptiles. Exato. E agora não consegue estender isto porque não tem blocos. E o Zerin não está a tentar. Está a meter esta pressão que ele bem precisa. Exatamente. Agora com o Arsene. O Arsene volta. Ah, por causa da T-Rating Table não consegue o Spike Kickbox. E ele não tem blocos. E agora consegue o confirm. Ah, não consegue não. Então, desde aqui um momento bastante calminho. Ele não pode fazer Minecraft. Ok. Não interessa. Continua com esta vantagem. Ok, que o Arsene está a se dar deplete. Mas ele continua com muito aparecendo no Steve. E aqui com este down tilt faz a matar. E ao DI. E ao DI. O DI out do Yuri. E portanto agora. Muito delicadíssimo. Au. Vamos cortas agora. Chegando a gente às coisas. Pronto. Como podem ver. Estamos a ficar velhos. Não acontece este tipo de coisas. A idade não perdoa. A idade não perdoa. Quem é que não perdoa também. É o Joker do Zero. É o Joker do Zero. O Júri é BR. Ok. O Júri é BR. Ok. O Júri é BR. O Júri é BR. O Júri é... O Júri é... Não é que o Júri é BR. Desculpem lá. Mas eu vou ter que ir lá. Desculpem. Temos agora um momento de pausa. Provem que confirmar se o Júri é BR. Fui lá confirmar. Ele é mesmo brasileiro. Portanto. Agora já sabem. O Júri é BR. O Júri é BR. Muito bem. Não sabia. Agora já sabe. Tu é toda. Tu é toda. A banca de descomendadores é exclusiva ao Cunha de Sol. Não. Mas isto é Drip Zone. É Drip Zone. Se quiseres juntar-te à Drip. Não. Drip Zone. Estamos aí. Agora estamos à espera que eles comecem o match. Com certeza vão começar. Oh espera aí que vem o Naga. Vem o Naga. Xiiiis. Lá está. É entrar na Drip Zone. Na Drip Zone. Agora começamos com o segundo jogo. Vamos lá. Vamos lá. Segundo jogo. Agora vamos para Carlos. Carlos que... Ok que o Steve tem um bom mining rate aqui. E é flat. Mas eu acho que flat sejas não propriamente favorecem muito Steve. E... Uma das coisas que permite é que Steve viva até bastante tempo. Mas com os edge guards que o Erin tem feito. E com as aprontas que ele tem feito. Acho que isto beneficia bastante bem. Claro que das plataformas estarem muito fora. Também não permite que o Steve faça o walling muito eficientemente. Porque pronto. Não estão assim em meio do stage. E portanto ele não tem acesso a elas tão facilmente. Exato. Oh... Como é? A situação. Melhor ia para a procura de combo. Mas o... Puserem está a fazer-lhe uma boa pressão. Sim. Muito boa pressão para o quarto que puserem aqui. Sempre a fazer aquele dash in dash out depois. Que é importantíssimo para dar backup a estas coisas. Por exemplo agora aquele AI. Muito bem posicionado sempre. Para focar-se mais na posição do que propriamente no reward. Porque a posição aumenta o reward. E aqui com aquele shield consegue fornir uma posição mais agressiva do Yuri. E aquele counter também maravilhoso. Muito fácil. Exatamente. Temos aqui um zering concentradíssimo. Sim concentradíssimo. E a fazer um muito bom jogo. Portanto já chega de brincadeiras. Aqui consegue voltar por cima dele. Muito bem jogado. Aquilo não se mexe que realmente foi um bocado preemptive. E portanto... Bom all jump ali para se esquivar do magma block. Estava a ver se se metia com os grandes o Yuri ao pé do TNT. Exato. Que seria bom dano. Seria muito bom dano. Com certeza. E portanto... E livrava-se também daquela trap. E agora... Temos uma off-stage situation. Outra vez tenta ali o down smash. Ah no bloco! E temos até que... Mas o bloco salva na mesma. Porque reduz ali um bocadinho do knockback. Exatamente. Pronto. E de vez em quando isto foi posto um bocado contra os tifos. Exatamente. É a parte do problema. E daqui a nada temos o segundo arsene. Oh não. Não. Se o Yuri quiser dizer que não, não temos. Não temos. No entanto, o Zer ainda tem uma boa vantagem. Sim. O Zer ainda está a dar demasiado commit ali naqueles... Naqueles down smashes na legend. E o Yuri já se apercebeu completamente daquele edge guard. Daquele edge trap. Portanto... Não estão a funcionar tão bem como deveria. Ou como ele queria ir. Oi, oi. Ok. O Yuri também vai fazer aqui os 10-5 edge backs também para dar um bait ao Zer. F***. Ele tem ali um tank. Muito bem chegado. Quarto dos segundos do Yuri. Ok. Temos aqui um arsene. Fechar o stock. Muito bem. E haver ali que era rising. Um rising aere. Ali a D consegue-se facilmente punir com up smash. Principalmente up smash do Joker que é muito grande. E portanto dá para punir facilmente. E agora o Zer ainda está com percentas desengualadas. Já não está. Mas mantém com esta vantagem enorme que tem perante o Yuri. Sim, sim, sim. Um stock cheguinho. De vantagem. Ok. O Zer ainda foi-se embora. Tentou ali o edge guard. Mas agora o Zer ainda está com o diamond. É. Agora sim. Muito mais perigoso. Tentou o F-smash. Precisava mesmo daquele F-smash para ver se conseguia fechar. Mas bom match por parte do Zen. Ok. Perigoso o Fair. Mas não atinge. Oi, oi. Temos... Ok, bem. Há uma tinta dívida ali com o Fair. Era inteligente. O Fair é ativo. Bastante ativo. Ótimo de down-se-mash. Ah, com o Fair. Muito bem. Eu acho que o Yuri não conseguiu tocar uma única vez no Zer ainda neste soccer. Não. Eu acho que o Zer ainda está a fazer muito bem. Não está a deixar o Yuri conseguir minérios. Minérios. Porque, epá, tu olhas sempre para a barra do Yuri e tem estado sempre quase vazia. Sim. E, epá, por isso, muito bom. Muito bem. Estou a gostar de muita maneira como o Zer ainda está a conseguir entrar aqui na Europa. E agora vamos para o PS2. Faz sentido. Sim. Há uma mudança, um bocado de stage. O Yuri, se calhar, vai fazer um bocado mais de holding. Ver que se consegue assim mais alguns minérios, como estavas a dizer. E a ver se consegue mais algum proveito que ele tem. Sim. Agora. Por isso estamos... Ok. Não esquecer que isto ainda é Winners Break. Portanto, mesmo que o Yuri perca agora... Ainda tem uma segunda chance. Mas isto é top 8 qualifier. Estar em top 8 em Winners é muito bom. É muito, muito bom. Muito bem. Ok. Portanto, aqui já temos um top 8 se calhar muito cedo, mas não. Não, não, não. O Joker ainda tem uma muito boa recovery. Mas o Yuri começa logo a matar. Aquele counter é sempre engraçado. É muito engraçado. É sempre muito engraçado. Ok. Isto pode ser perigoso para o Zer. Ok. Consegue dar ruga à bola ali e assim, consegue-se desfiar dos blocos. Ah, bom rolo. Bom rolo ali, a desfiar-se ali da TNT. A TNT, não. Ok. Boa utilização da gun para acabar com a TNT. Ok. Começa ali um bocado de delay de propósito. Começa ali a trap. Ah, exato. Era difícil sair daquela situação. Sim. O Yuri com uma boa vantagem. Sim, agora sim. O Yuri agora com uma boa vantagem. E agora como vemos, muito mais blocos na barra dele. Mas acho que o Zer. Não está a gostar disto e vai querer ripostar. Como vemos agora, já está a acumular o percento nele. E agora o Yuri também podia estender mais os combos com estes blocos. Portanto, que não conseguiu fazer no jogo anterior. Exatamente. Pronto. Temos a Arsene, o que significa que o Yuri está numa posição complicada. Pode morrer muito cedo. Agora. Oh, muito bom. Foi destruído. E agora o Yuri mantém esta vantagem enorme que está a ter. E o Zer. E o Zer. Vai ter que chegar à frente. Não esquecer que ele tem diamante à espera. Exato. Era o que eu ia dizer mesmo agora. E se não meter este stock, provavelmente não vai meter. Mete no segundo. E, portanto, vai ser complicado para o Zer. A partir daí. Oh, Stage 2 baixa. Oh. Oh. Oh, meu Deus. Isso foi muito, muito bem jogado. O Neff Air. Muito bom confirm. Portanto... Bem, o Zer não está a gostar da brincadeira. Não. Não está, não. Exatamente. Não gostou mesmo. E, portanto... Vamos lá ver como é que ele vai repostar. Sim. Esta é a parte importante agora. É ver como é que ele reposta. Muito bem. Fixed Stages. Stages também é importante. Em termos de counter-peak. Uhum. O... O que é banir... Carlos Hollow e Smashville. É, pois é. Acho que faz sentido. Foram os trechos que ele perdeu. Exato. Acho que o Zer ir aqui. Pode ir Yoshis. Que é o que eu acho que ele deveria fazer. Ou então dar um reset. Oi. Ok. Mas já fizeram merda. Fizeram treta. E pronto. Olha. E agora... O Zer nem tirar as dúvidas com o Neck, provavelmente. Não. É só tirar isso. Tirem as cenas ali. Tipo como posso dizer que querem. Exato. Só vejo ali um. Ah. Pronto. Vamos ver. Eu estou a começar a acusar cansados. Eu também. Também já estou assim cansadote. Foram muitas pausas. Exatamente. Muitas horas. Já estamos aqui há quanto tempo? Duas horas. Estou atrasadíssimo. Estou atrasadíssimo. Quanto jogos é que ainda temos pela frente? Olha. Temos este. Temos o Iber Control Ace. Não sei se vai ser off stream. Não sei. Acho que não. Vai ser on stream. Ah não. Já está a ser. Não, não. Está a ser. E vai ser o... O Cyrus Control Tank em on stream. Mas eu devido que isso seja on stream. Não sei. Se faz. De qualquer forma. Vai haver uma pausa. E depois a malta vai... Vai pronto. Vai resolver a história. Pronto. Muito bem. E lá está. Como tu disseste. Vamos a Yoshi's. Vamos a Yoshi's. Acho que Yoshi's é um 6 muito bom. Porque em termos de minérios o Steve não ganha muito. E o Alain em si é um bloco muito fraco. Sim. É muito pior que o Bert. É muito pior que o Bert. E portanto... Pronto. Ele pode fazer alguns blocos, alguma wall ali entre as plataformas assim. Mas é muito mais fácil de procurar do que qualquer outro bloco. E portanto o Steve normalmente gosta de venir a stage. E este stage em si é bom para um joker porque o joker might imensamente crescer. E com a Senna. Exato. E que é o caso. Pronto. Aqui o Yuri está a citar um bocado todos. Aquele grab na Ledge, na Slant, é muito importante. Porque mete num ângulo diferente. Um bocadinho diferente do normal. E portanto... Pode também ser benéfico para o Zenny. Pronto. Lá a rede. Um damage. Começo a jogar um neutral muito, mas muito paciente. Passou um minuto de jogo e ainda não temos um stock. Acho que faz completo sentido ver que estes dois jogadores estão a jogar às suas pontos fortes. A jogar mais paciente. O Yuri a tentar minerar, ter alguns minérios e o Zenny a tentar conseguir algum proveito de alguma opção burst. Exatamente. E tenha, por exemplo, este pre-emptive grab num possível dash attack ou num dash i. Com um banquer para finalizar o stock. Exato. Outra vez. O esperar pela opção do Yuri e ver o que fazer a seguir. Ora... Oh... E pronto. Vemos outra vez o Zenny a querer aumentar este lead devagar. Devagarinho. Mas... A consegui-lo. Exatamente. E continuam com o stock lead. Continuam a percentage bastante saudável para Steve com madeira. Com material. Portanto... E está próximo do próximo ascend também. Exato. Ah... Agora eu acho que o Zenny vai jogar com calminha para ver se não apanha com o Steve no geral. Sim. Ah... Bem apanhado. E portanto... Pronto. E agora voltamos um bocadinho a stack a 0. Agora o Steve com mais alguns materiais. Agora tem ouro. Que é importante. O Zenny continua ali... Ai... Vamos ter o... Não. Não tem... O Yuri prefere não arriscar meter ali um bloco. Não entendo bem porquê. O Zenny agora está com edge guard. O Yuri está sendo double jump. Não acontece nada. O down tilt muito bem pensado por parte do Yuri. É muito ativo. E apanha um drop tilt do Zenny e consegue converter. Está sem air dodge. Oh... Temos o down frame. O two frame. Ah... Tenta ali um sniper. Não consegue mas isto é um down smash. Exatamente. Pronto. Até o Yuri se riu um bocado na câmera. Propriamente não era aquilo que ele queria com certeza. E portanto... E agora o Zenny está um stock. Um stock mesmo. Para poder prosseguir em winners. Exato. Na bracket. Exatamente. E portanto... Ele ir muito bem. A meter o up beat. Para ganhar algum momentum forward. E depois tipo a cancelá-lo. E voltar. Bem jogado. E agora é manter esta posição que o Zenny tem de vantagem. Que pode ser muito facilmente aberta pelo Steve. Como vimos anteriormente. Mas agora o Steve está numa posição também muito difícil. Está sem materiais. Está com um ponto ferro. Agora dois. E portanto... Isto está complicado. Isto está muito complicado. Isto está muito complicado. Oi. Boa. Ah... Muito bem jogado. Eu ia agora dizer que o Zenny está a jogar muito bem do corner. Não se está a meter em posições muito complicadas. Nem muito ferigosas para ele. E agora isto está complicadíssimo para o Yuri. Porque ele vai ter que aguentar com o Arsenal inteiro. Exato. Exato. E isto vai se não o matar antes. Exato. Mas... É complicado. Principalmente quando ele está praticamente aqui o Paracente. E o Zenny também. Isto é a trocaza a matar. Exato. Exato. E agora vamos ver. Let's hit the West. O Zenny não deixa o Yuri voltar para o Stage 4 Free. Voltamos ao Let's. Temos o F Tilt. Muito bem jogado. Boa reação por parte do Zenny. Muito boa reação. E agora outra vez. O Yuri está a meter o Turtle. E temos o Up Smash e Trots. E temos o 3-1 por parte do Zenny e o Zenny. Está em Winners Top 8. Junta-se ao Big e junta-se a me.